Em uma abordagem, a polícia flagrou a grande quantidade de droga dentro de uma caminhonete que seguia em direção à cidade de Imbituba. A Polícia Civil de Laguna recebeu a denúncia de que a droga seria distribuída na região sul do estado. Além dos 380 quilos de maconha apreendidos, foram encontrados cerca de R$ 3 mil em dinheiro. Duas pessoas de 39 e 26 anos que estavam dentro do automóvel na hora da apreensão foram conduzidas à delegacia. A Polícia Civil de Laguna recebeu a denúncia de R$ 3 mil em dinheiro.